Amigos do Facebook, amigos do Youtube Quero agradecer primeiramente a todos que compartilharam, todos que curtiram, que visualizaram, que gostaram Muita gente mandando dica, muita gente mandando elogios no inbox Muito obrigado mesmo E eu tenho trabalhado agora para o próximo vídeo de imitações Eu vou ter muito personagem bacana aí Tem o Barney dos Flintstones Tem o Zacarias da turma do Didi Tem Alcione, tem Eduardo Costa, tem Sérgio Chapelein do Globo Repórter Tá muito bacana mesmo, próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, de imitações Me desafiaram e disseram que eu não seria capaz Imagina gente, eu gosto de comer pra caramba, quem me conhece sabe Eu sou mago de ruim E disseram que eu não seria capaz de comer um pedaço grande de empadão A massa é seca, ela não desce Confesso para vocês que eu sofri pra caramba Mas sempre com um toque de bom humor Mas eu consegui, consegui E espero que vocês gostem e se divirtam com esse vídeo E pode mandar mais desafio Pode mandar bastante coisa aí Ideias, enfim Que eu vou estar fazendo aqui para vocês Tudo em nome do amor Tudo em nome do humor Então, manda para cá Me segue lá Dri Alves Dri com dois is Alves com H Facebook, no canal, enfim Beleza? Vamos ver se vocês gostam Desafio dado é desafio cumprido Vamos lá Não, não, não Amor Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.